A primeira fase da Copa Paulista já está na metade e o Galo Azul segue com dois empates e uma derrota. Resultados que não agradam nem um pouco o torcedor. Por isso, novos reforços devem chegar para fortalecer a equipe. Teremos reforços no meio e no ataque. São atletas bem pontuais. Esse momento é um momento importante em que algumas competições se definem, sobretudo na primeira fase, como a questão da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, um momento de sabedoria para entender os nomes que muitas vezes chegam para nós e identificar aqueles que se adequam ao perfil que o clube busca no mercado hoje. Para os jogadores, principalmente os que estão iniciando a carreira no profissional, essa é uma oportunidade única. O Gabriel chegou há um mês e foi o autor do gol contra o 15 de Piracicaba. e espera continuar contribuindo com o time. A gente treinou bem na semana, treinando forte. Em condição física estamos bem fisicamente. E para a gente vai ser um jogo muito importante e vamos dar o nosso máximo. Agora o Rio Claro joga fora de casa pelas próximas duas rodadas. E o primeiro embate é contra o União São João de Araras. E claro, o objetivo é garantir os três pontos nos próximos jogos para alcançar a classificação. Vai ser uma partida difícil. Estamos nos preparando para o xadrez. Eu digo que essa competição é nivelada, então os jogos realmente são definidos nos detalhes e são definidos no xadrez, que é como eu chamo ali a estratégia que envolve a partida e que acontece no decorrer do jogo. Então, vamos lá.